A gente não se separarão Amor, depois de bater nossa porta Pra poder a gente se separar Nunca vou esquecer a ti E desejo feliz aniversário Parabéns, feliz aniversário Baby love, baby love, baby love Minha linda alma E desejo feliz aniversário Parabéns, feliz aniversário Baby love, baby love, baby love Um feliz aniversário 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 O mundo não quer ver Ana passando feliz Mas hoje está feliz Está feliz Graças a Deus Nosso sucesso ninguém duvida Amor é Nosso lobo está equivocado Então não tenho muito pra digitar Só tenho essa música pra cantar Vou fazer a serenata para mais animar A festa E desejo feliz aniversário Parabéns feliz aniversário Baby love, baby love Baby love, baby love Baby love Um feliz aniversário 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 Aro, 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 aro